Eu escolhi o curso de pastovaria porque gosto de pastovaria desde pequeno, sou uma pessoa muito covosa e sempre quis tirar o curso, mas só que até agora não tinha tido a oportunidade. Demorei cinco anos para conseguir que se abrisse uma janela, para ter a oportunidade de encontrar pessoas humanas que me permitissem tirar o curso. Nesta altura de pandemia, a MasterD foi importante porque permitiu continuar a fazer o curso e a progredir nos conteúdos, pude continuar a ver webinars, tive a oportunidade de assistir ao Pastry Mind, a todo o evento e acho que de facto faz muita falta mais eventos do género em Portugal. Eu confesso que no início não tinha muitas expectativas em relação a ser um curso de pastovaria online, mas com o passar do tempo percebi que o curso até é perfeitamente possível e é uma mais-valia, tendo em conta que vai haver uma grande mudança no ensino durante o tempo pós-pandemia. e acho que é uma mais-valia ter um curso tirado à distância, tendo em conta que o ensino vai passar a ser de forma diferente do que estávamos habituados. O curso até agora tem corrido bem, estou a gostar de todos os desafios que me foram propostos e acho que, de facto, fazia falta um curso assim em Portugal porque eu posso fazer as coisas quando eu quero, ao meu ritmo, não tenho que estar preocupado, tenho um curso das 9 às 6 e depois não posso fazer mais nada e acaba por ser muito bom, tanto para mim porque gosto de fazer as coisas ao meu ritmo, sem muita pressão e quero fazer aquilo que me faz feliz e tentar desbavar caminho nesta área, dado que sou a primeira pessoa com paralisia cerebral em Portugal a querer fazer pastovaria. Eu descrevo o curso de pastovaria da Master Day como irreverente, veio complementar uma bacona existente no mercado. Não existia até 2019 um curso de pastovaria online em português e com muitos conteúdos, podemos absorver muita coisa. temos sempre os exercícios que nos são propostos, mas ficamos com uma panóplia de ferramentas para podermos ir mais além disso. E acho que acaba por ser um curso bem completo, superou as minhas expectativas. E acho que tenho que agradecer à Master Day por me ter dado a oportunidade e tenho que agradecer especialmente à doutora Andréia Moutinho por ser uma pessoa humana e ter a capacidade de viver mais além, ver mais além das minhas condicionantes de estudo e ver que apesar disto tudo eu tenho capacidade para fazer as coisas e assim serei o primeiro pastoveiro em Portugal com a minha condição.